Mulheres bonitas, empreendedoras, mulheres importantes que atuam em diversas profissões e fazem a diferença na sociedade. Todas elas estão reunidas aqui no evento Mulheres de Destaque 2010, aqui na cidade de Cruzeiro. E agora, o Vale Shop vai mostrar pra você como foi essa linda noite de homenagem. Primeiro eu queria parabenizar vocês, agradecer a presença de vocês aqui e parabenizar o Everaldo, que lembrou dessa data tão importante, que é o dia 8 de março, comemorando as mulheres em todos os segmentos. A mulher é um ser que merece todo o respeito, todo o carinho e muita dedicação. Então eu acho que é uma noite maravilhosa, eu estou vendo aqui as pessoas, os prefeitos de outras cidades que vieram aqui com as suas primeiras damas, com certeza fazendo também um trabalho social muito importante. Fico muito agradecida, é muito gratificante mesmo pra gente, pra mim, no caso, estar recebendo esse prêmio todo. Porque é valorização do trabalho da gente, reconhecimento, né? E a gente faz 25 anos esse ano, trabalhando com festas em Cruzeiro, na região, e a gente fica feliz de ter sido reconhecido. E é muito importante a mulher ser homenageada, ela é a válvula mestra da sociedade. Eu me senti muito honrada, na verdade, porque eu sempre acompanhei o prêmio, né? Porque a minha mãe recebeu essa homenagem várias vezes. Então eu acho, eu fico feliz de estar participando disso junto com ela. É uma iniciativa muito importante. Cruzeiro exulta por ter um evento dessa qualidade, principalmente por ter homenageado as mulheres, que são aquelas que nos trazem a vida, que nos dão o significado da vida. Ele procura dar valor e, assim, incentivar nós, mulheres, a cada dia estar tentando buscar o nosso espaço aqui no mercado, né? E nós formatamos esse evento exatamente em função dessa valorização. É o terceiro evento que é realizado aqui em Cruzeiro e a meta é dar prosseguimento. Então mandar um abraço a todas as mulheres que estão nos ouvindo e dizer que realmente a mulher, ela tem o seu espaço e dizer que a gente não perde a feminilidade por estar na política, por estar em outras atividades. O que a gente precisa é ter sempre a nossa perseverança, a nossa fé. Então é isso, deixar um abraço a todas aí e parabenizar essa noite tão bem organizada aqui pelo nosso amigo Everaldo, do Classe Líder. É um momento que Cruzeiro merece, a sociedade merece e, principalmente, as mulheres merecem uma festa belíssima dessa. Estou super feliz me divertindo com minha família, os amigos, então, está tudo maravilhoso. Depois de tantas homenagens, a festa continua com um delicioso jantar dançante ao som da banda Relize. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.